Fala pessoal, canal EDC Defensa Oficial na área para mais um vídeo review de lanternas e hoje tô trazendo uma novidade da marca Solfern, uma nova lanterna aí que foi lançada há pouco tempo nesse ano de 2023, tô falando da Solfern SC28, uma lanterna perfeita para EDC com 2800 lumens com uma interface totalmente inovadora e diferente de tudo que você já viu inclusive comparando com as próprias lanternas da Solfern, a SC28 é uma lanterna muito diferenciada uma lanterna potente, perfeita para EDC com uma interface sensacional e com toda a qualidade que a marca Solfern emprega nas suas lanternas. Vem conhecer essa nova lanterna da Solfern modelo SC28 nesse vídeo review tá imperdível, assiste até o final e não perde porque esse vídeo realmente essa lanterna é sensacional esse vídeo tá imperdível e vale muito a pena você assistir até o final para saber tudo sobre a Solfern SC28 mas antes de prosseguir o vídeo, se inscreve aqui no canal EDC Defensa Oficial e já deixa seu like o canal EDC Defensa Oficial é especializado em review de lanternas, tem diversos modelos, diversas lanternas de várias marcas aqui, tem Solfern, Clarus, Fenix, Urcus, Trustfire, Aplos, Convoy, tem várias e várias lanternas vários reviews aqui de lanternas, relógios, canivetes, enfim, tem vários equipamentos para o seu EDC principalmente lanternas, se inscreve, acessa o canal para assistir e já deixa seu like para fortalecer o trabalho que vem muita novidade por aí, beleza? Bora aqui então para o review da Solfern SC28, essa lanterna incrível da Solfern bom pessoal, comprei a SC28 há algumas semanas atrás aí, desde quando eu estou gravando esse vídeo aqui acho que coisa de duas semanas atrás andei, chegou para mim aqui alguns dias e eu andei testando ela e utilizando para poder fazer o review para vocês como eu faço com todas as lanternas que eu apresento aqui, eu sempre testo e utilizo a lanterna no meu EDC diário para realmente comprovar a qualidade, a eficácia da lanterna a Solfern é uma marca que dispensa comentários, todos vocês conhecem, é uma marca super famosa aí tenho diversas lanternas aqui da Solfern na minha coleção, inclusive já fiz review da diversa da Solfern aqui e não é diferente aqui com a SC28 que eu vou apresentar esse review completo dela para vocês nesse vídeo fiz teste da iluminação dela lá fora no escuro, vou mostrar no final do vídeo mas assiste inteiro porque eu vou mostrar cada detalhe, a interface inclusive dessa lanterna é sensacional pessoal é uma interface totalmente diferente de tudo que você já viu ela é uma lanterna que é tática, ela tem acionamento tático, ela tem uma interface voltada mais para EDC para uma pegada mais simplificada também, também tem acionamento momentâneo é um botão só na cauda, ela é bem diferenciada de tudo que você já viu inclusive de todas as lanternas que eu conheço até não vi nada parecido com essa interface que a Solfern colocou na SC28 é uma interface bem diferente mesmo e muito legal eu gostei, achei bastante eficiente, muito eficaz, é uma interface tática excelente de acionamento dos modos da iluminação da SC28 eu vou deixar o link de compra dessa lanterna que foi aonde eu comprei na loja oficial da Solfone no Aliexpress na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado ela está custando aí na casa entre R$160 a R$190 normalmente aí na casa dos R$170, R$180 até R$190 no máximo R$200 eu vou deixar dois links na descrição, eu vou deixar um da Solfone Oficial Store e outro da Bimax também que as duas lojas são da Solfone, é uma autorizada pela Solfone e a outra é a Solfone Oficial Store eu vou deixar o link das duas lojas da Solfone SC28 na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado para você comprar a sua SC28 depois que terminar de assistir o review dela completo aqui que com certeza você vai querer comprar para a sua coleção então eu vou deixar os links para facilitar a compra aí e também dar essa força para o canal EDC Defensa Oficial para eu poder apoiar o canal aqui, dar essa força, comprar pelos links para eu poder trazer mais lanternas e mais novidades aqui para vocês então vai ficar o link da Solfone SC28 na descrição desse vídeo no primeiro comentário fixado vai ficar dois links o da Solfone Oficial Store da Bimax você clica aí nos links e vê qual é que vai estar com o melhor preço é só clicar nos links, abrir ali, coletar os cupons de desconto e escolher ela com a opção With Battery com bateria para você pegar a sua SC28 com bateria ela é uma lanterna que custa abaixo de 50 dólares então ela tem só os 17% do EDCMS que é um valor bem baixinho de imposto então ela está saindo na casa dos entre 170, 180 até 190 reais mais ou menos na cotação atual pode ser que esse valor suba um pouco mais ou até des normalmente ela vai custar nessa casa de preço aí talvez até 200 beleza pessoal? mas vale muito a pena pela qualidade que a Solfone entrega nessa lanterna como em todas as outras que é uma qualidade incrível um excelente custo-benefício bom, sem mais enrolação, já mostrando para vocês aqui a caixa da Solfone SC28 aqui a gente tem Solfone modelo SC28 tem o Switch Powerful Flashlight aqui a gente tem a foto da lanterna 2800 lumens de potência máxima alcança até 223 metros tem carregamento USB do tipo C ela é IP68, ou seja, ela é a prova d'água até 2 metros de profundidade aqui a gente tem aqui algumas informações cor da lanterna Black é C28 XHP50B é o LED temperatura do LED varia entre 5700 a 6000K 7 quer dizer que vem com bateria Solfone SC28 escrito nas laterais aqui e na parte de trás aqui deu um encarte da embalagem da lanterna a gente tem aqui algumas especificações entre elas os modos de iluminação, a duração e a metragem que alcança cada modo a gente tem o modo mais baixo que é o modo Eco com 1 lumen dura 1000 horas e alcança até 6 metros tem o modo Low com 100 lumens dura 15 horas e alcança 43 metros o modo Médio são 350 lumens dura 6 horas e alcança 80 metros o modo Alto são 1200 lumens dura 4 horas e alcança até 150 metros e o modo Turbo são 2800 lumens muito potente 3 horas de duração da bateria e alcança até 223 metros e IPX8 ou IPM8 resistente a queda até 1 metro de altura utiliza a bateria 21700 sem bateria ela pesa até 86 gramas aqui a gente empurra esse encarte aqui e retira a caixa da lanterna abrimos a caixa por aqui e aqui a gente tem um Lanyard e os O-rings que são as borrachas de vedação sobressalentes padrão em todas as lanternas da Solferne temos aqui o manual dela que vem algumas instruções aqui inclusive vem aqui as instruções sobre os modos de acionamento e a interface da lanterna aqui a gente eu vou explicar tudo pra vocês pessoal não vou ler essa parte aqui porque eu vou explicar detalhadamente mostrando na lanterna mas basicamente ela tem aqui como todas as lanternas um LED indicador de nível de bateria no corpo da lanterna perto da cabeça vermelho a gente ela vai estar com a bateria fraca né e verde a bateria vai estar com a carga carregada e não precisa carregar se tiver vermelho tem que plugar o cabo USB que vem aqui inclusive também na embalagem um cabo USB do tipo C pra você carregar a bateria da lanterna via carregamento USB aqui a gente tem finalmente a lanterna Sulfurne SC28 belíssimo modelo muito bonita essa lanterna aqui realmente a Sulfurne mudou um pouco o design das lanternas estão fazendo design mais modernos parece né ela tem aqui um esquema que eu já já vou mostrar pra vocês no refletor dela que muito interessante aqui a gente tem um botão na cauda da lanterna que funciona também como um botão tático de acionamento e tem um modo momentâneo e todas as trocas de modos de iluminação é feita através desse botão ela não possui botão lateral ela só tem aqui um LED indicador de nível de bateria e aqui temos a porta de entrada com carregamento USB do tipo C certificações algumas alguns dissipadores de calor aqui o corpo da lanterna numa pegada bem modernizada um tail cap bem legal e diferenciado aqui também muito moderno com passador pra colocar um leynard aqui a gente tem um clipe de fixação preso ao corpo da lanterna clipe simples mas é um bom clipe e aqui a gente tem essa grande novidade que é esse refletor aqui muito diferenciado que a Solfern empregou aqui na SC28 com LED XHP50B olha esse refletor pessoal é um refletor com uma característica totalmente de iluminação totalmente flood aquela iluminação totalmente aberta porém ela não é uma iluminação com foco tão amplo é um foco é uma iluminação flood sem o hotspot ela tem ausência de hotspot então ela não tem o hotspot central por conta desse refletor aqui não sei se vocês vão conseguir ver ali que é um refletor bem diferenciado estriado como se fosse um orange peel porém ele tem um certo túnel ali dentro do LED acima do LED para fazer um tipo de iluminação muito parecida de certa forma com a iluminação da SC32 ela tem uma iluminação um pouco parecida com a Solfone SC32 que eu também já fiz review aqui no canal porém com uma interface muito mais moderna com mais potência também ela é muito mais potente que a SC32 são 2800 lumens então ela projeta a iluminação de uma maneira mais eficaz e tem um flood muito bom porém não é um foco tão amplo vocês vão poder notar isso lá fora eu vou explicar melhor na iluminação lá fora no escuro que eu mostrei da Solfone SC28 aqui eu vou abrir a cauda da lanterna e vou abrir a cabeça da lanterna também para mostrar para vocês aqui cada detalhe mostrar a bateria inclusive a Solfone mudou um pouquinho aqui a arte da bateria vem com uma bateria 21700 e 3.7 volts e 5000 mAh padrão da Solfone excelente bateria aqui a gente tem as conexões da lanterna temos o tubo e aqui a gente tem o tail cap com mola banhada a ouro e a cabeça da lanterna com o circuito banhada a ouro também com mola excelente construção altíssima qualidade praxe já de praxe já da Solfone essa qualidade alta empregada nas lanternas lanternas incríveis dessa marca que sempre traz lanternas aí com alta qualidade excelente custo-benefício para nós que gostamos de lanternas e precisamos utilizar no nosso EDC diário bom montando a lanterna novamente aqui vamos também dar mais uma passeada aqui por ela pra vocês poder analisar esse belíssimo modelo da Solfone SC28 e agora eu vou explicar pra vocês aqui como que funciona a interface de acionamento dos modos de iluminação de acionamento da Solfone SC28 pessoal prestem bem atenção é uma interface simples porém tem alguns detalhes aqui que vocês tem que prestar atenção bastante pra vocês entender como que funciona a interface da Solfone SC28 vamos lá bom toda a operação dela é feita pelo botão aqui pelo botão tático na cauda da lanterna como eu disse ela não tem nenhum tipo de botão lateral então tudo é feito pelo botão ela tem tanto acionamento momentâneo que é aquele acionamento que você toca com o botão com o dedo no botão sem dar o clique é um toque momentâneo sem dar o clique fica pressionando sem dar o clique e ela aciona a iluminação da lanterna você solta ela apaga ou você pode dar o clique ela liga e outro clique ela desliga a lanterna bem simples então um toque momentâneo pra acionar de forma momentânea e tática lanterna nos diversos modos que ela tem de iluminação ou um clique ela liga e outro clique ela desliga cliques rápidos porém como que faz pra trocar os modos na Solfurn SC28 você tem que dar dois toques momentâneos seguidos e você pode ir trocando de modos dessa forma ou você dá um clique pra ligar um clique pra desligar e outro clique você liga e ela troca de modo só que de forma rápida ok ó aqui ela trocou de modo ela tava no modo baixo de um lumen aqui ela passou pra 100 lumens agora aqui eu clico novamente pra desligar e clico pra ligar rapidamente e ela passou pro modo médio de 300 lumens clico pra desligar e clico pra ligar tem que ser rápido ela passou pra 1200 lumens que é o modo alto um clique pra ligar um clique pra desligar e um clique pra ligar rapidamente são dois cliques né ó ela passou pro modo turbo de 2800 lumens olha como é concentrado a iluminação dessa lanterna chega a estourar a imagem é muito potente esses 2800 lumens esse túnel que tem dentro do refletor dela no LED projeta a iluminação de uma maneira muito concentrada totalmente flood mas sem ser totalmente sem ser muito aberta não é um flood aberto expansivo é um flood concentrado sem hotspot é muito forte por isso que fica esse como se fosse um hotspot no centro ali mas na verdade não é é um flood totalmente concentrado no centro da iluminação de projeção da lanterna é muito forte mesmo ela tem o memory mode aqui eu desliguei ela e ela tem o memory mode ela memoriza o último modo de iluminação como padrão de todas as lanternas da Solfone ela memoriza aqui também na SC28 o último modo de iluminação aqui eu deixei em 2800 lumens desliguei a lanterna e quando eu der o clique para ligar ela ela vai ligar em 2800 lumens outro clique ela vai desligar então um clique apenas um clique rápido ela liga e outro clique rápido ela desliga dois cliques rápidos ela troca de modo como eu mostrei aqui para vocês então eu vou dar dois cliques ela já voltou lá para o modo mais baixo de um lumen dois cliques rápidos ela foi para 100 lumens dois cliques rápidos 350 dois cliques rápidos 1200 dois cliques rápidos 2800 lumens e agora voltou lá para um e eu passei novamente para 100 lumens agora aqui dessa forma você consegue trocar os modos de iluminação da SC28 com dois cliques rápidos ou um clique apenas para ligar dois cliques rápidos para trocar de modo ou também você pode fazer esses dois cliques de forma momentânea apenas dando dois toques sem o clique ela vai trocando sem dar o clique ela vai trocando os modos de iluminação beleza outro detalhe importante que eu vou mostrar para vocês aqui ela tem a interface dela que a Solfurn colocou nela tem algo aqui que é bom explicar para vocês caso vocês venham a comprar aqui a Solfurn na SC28 ela tem um segredinho vamos dizer aqui que funciona da seguinte forma toda vez que você liga a lanterna você dá um clique e liga e mantém ela ligada depois de cinco segundos dá uma piscada na iluminação dela para você trocar para o programa 2 para o modo 2 ela tem dois programas da iluminação esse aqui é o primeiro programa esse aqui é o primeiro modo primeiro grupo de iluminação dela que eu mostrei para vocês aqui onde a gente tem um lumen 100 lumens 350 lumens 1200 lumens e 2800 lumens depois a gente tem o grupo 2 de iluminação onde a gente tem somente o modo turbo com 2800 lumens o modo estrobo com 2800 lumens e o modo médio com 350 lumens que é o grupo 2 da iluminação dela que é um grupo tático esse primeiro grupo aqui é um grupo voltado mais para iluminação de ar em EDC pode usar modos mais baixos e vários modos da iluminação como eu acabei de mostrar para vocês e o grupo 2 é mais utilizado para serviço tático policial porque ela também funciona como uma lanterna tática e como que eu troco do grupo 1 que é esse primeiro grupo com vários modos para o grupo 2 que é o grupo tático que tem somente 2800 lumens que é o modo turbo o modo estrobo e o modo médio eu troco da seguinte forma toda vez que eu ligar a lanterna como eu estava explicando para vocês depois de 5 segundos que ela está ligada ela dá uma piscadinha na luz e depois dessa piscada você tem que dar dois cliques rápidos no botão e aí ela vai trocar para o modo 2 ou para o grupo 2 da iluminação que é o grupo tático para destrocar para voltar de novo para trocar novamente para esse primeiro grupo é o mesmo procedimento você vai desligar a antena vai ligá-la novamente depois de 5 segundos ela vai dar uma piscada na iluminação vai ser dar dois cliques rápidos no botão na cauda e ela volta para o grupo 1 é assim que você troca de grupo quando ela liga espera 5 segundos dá uma piscada na luz e você dá dois cliques rápidos depois dessa piscada que dá que eu vou mostrar para vocês aqui e ela vai trocar de grupo seja para o grupo 2 ou para o grupo 1 assim que você troca então toda vez que você ligar a SC28 depois de 5 segundos ela vai dar uma piscada para você ter essa possibilidade de trocar de grupo se você quiser trocar depois desses 5 segundos que ela der uma piscada ela não vai piscar mais pessoal beleza ela vai ficar o tempo inteiro acesa e não vai piscar mais nem uma vez enquanto ela estiver acesa então não se preocupem com isso achando que a antena vai ficar piscando desde 5 em 5 segundos ela não vai ficar piscando isso é apenas a interface de programação que a Solfern colocou na SC28 que é uma interface totalmente diferente das demais antenas da Solfern como eu expliquei para vocês então ela colocou dessa maneira o tipo de programação que eles colocaram que eles adotaram na SC28 funciona dessa forma toda vez que você liga a lanterna depois de 5 segundos ela dá uma piscadinha rápida e se você der dois cliques rápidos depois dessa piscadinha rápida que ela dá você vai trocar alternar entre os dois grupos que eu expliquei para vocês aqui se você não quiser trocar de grupo você vai simplesmente seguir iluminando com ela ali e ela não vai piscar mais nenhuma vez ela vai ficar o tempo inteiro acesa sem dar nenhuma piscada somente no modo que você quiser de iluminação beleza? está entendido essa parte aí acho que vocês conseguiram entender então ela não vai dar nem mais uma piscada ela só vai piscar novamente toda vez que você desligar a lanterna e ligar novamente aí depois de 5 segundos ela sempre vai dar essa piscadinha para você poder trocar de grupo com os dois cliques se você quiser beleza pessoal? então aqui eu vou mostrar para vocês ela vai dar uma piscada liguei piscou dois cliques troquei de grupo vocês viram? vou desligar ela aqui então eu liguei ela ali passou 5 segundos ela deu uma piscadinha eu dei dois cliques rápidos no botão na cauda e ela já trocou para o grupo 2 o grupo 2 como eu disse eu tenho o modo turbo de 2800 lumens o strobo e tenho o modo médio de 350 lumens então eu posso acionar de forma momentânea e direto o modo turbo de 2800 lumens sem dar o clique ó viu que ela deu uma piscadinha ali ó se eu quisesse eu podia ter dado dois cliques e voltado para o grupo 1 mas eu não quero eu quero continuar somente no grupo 2 aqui com o modo tático momentâneo eu desliguei agora eu vou ligar novamente ó 2800 lumens ela vai ficar ligada em 2800 lumens ó vai dar uma piscadinha ó dei uma piscadinha não quero mudar a programação quero seguir aqui estou fazendo uma varredura estou usando ela como lanterna tática ela permite ser utilizada como lanterna tática também estou usando ela como lanterna tática aqui nos 2800 lumens fazendo a varredura tática aqui aqui também eu posso acionar ela estou no modo turbo posso acionar ela posso acionar o modo estrobo de 2800 lumens com dois toques momentâneos dois toques momentâneos modo estrobo na solfane SC28 um toque momentâneo turbo de 2800 lumens dois toques modo estrobo com 2800 lumens ou mais um toque depois do modo estrobo eu tenho o modo médio com 350 lumens e eu posso clicar e deixar no modo médio ou posso desligar esperar uns segundinhos e clicar e ligar direto e soltar o botão no modo de 2800 lumens que é o modo turbo no grupo 2 que é o grupo tático beleza pessoal então essa é a interface da solfane SC28 uma interface bem diferente é uma interface que talvez para alguns seja meio diferente das demais né de se habituar porém ela é bem fácil bem simples de mexer de se habituar com ela andei testando aqui usando alguns dias e gostei bastante é uma excelente lanterna ela dá uma esquentada no modo turbo viu isso aqui é importante de dizer ela dá uma boa esquentada ela até dissipa aqui o calor mas ela dá uma boa esquentada no modo turbo de 2800 lumens porém é uma lanterna que vale muito a pena é uma lanterna relativamente compacta que cabe na mão excelente para EDC e também para uso policial é uma lanterna dois em um perfeita ela não é exatamente uma lanterna tática mas se enquadra como lanterna tática também porque ela tem no grupo 2 aqui a função do modo turbo e do modo estrobo de forma momentânea no botão tático na cauda da lanterna é uma lanterna também muito potente com 2800 lumens então vale muito a pena você comprar uma Sulfurne SC28 para sua coleção ou para o seu uso de ar no seu EDC ou no uso tático recomendo fortemente a Sulfurne SC28 vai ficar o link como eu disse os links dela do AliExpress com o melhor preço para você comprar na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado vamos lá fora agora então para ver a iluminação no escuro da Sulfurne SC28 pessoal vamos lá fora beleza Sulfurne SC28 lá fora no escuro já ligando ela no modo máximo de 2800 lumens aí eu fico para o modo estrobo modo médio de 350 volto para os 2800 lumens e passeio com ela e com a iluminação dela e pelo terreno uma excelente iluminação como vocês podem ver como eu disse para vocês ela não tem o hotspot central ela é uma iluminação totalmente flood aberta mas é um flood concentrado no centro da iluminação da lanterna muito potente com 2800 lumens aí eu estou no grupo tático dela uma excelente lanterna perfeita para uso tático e também no EDC compacta potente com uma interface muito diferenciada de qualquer outra lanterna que você já viu vale muito a pena você comprar a sua Sulfurne SC28 pelos links que eu vou deixar para vocês aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado corre e compra logo a sua Sulfurne SC28 lanterna sensacional incrível da Sulfurne mais uma né pessoal que dispensa comentários como vocês podem ver nessa iluminação incrível da SC28 da Sulfurne aí no terreno lá fora beleza EDC Defensa Oficial fica por aqui valeu e até o próximo vídeo um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo